Estamos aqui com o Ângelo, na Frio Sul. Ângelo, o que você está achando da Expo Fred 2014? Bom, esta feira, ela é uma feira que está prometendo bastante. Pelo que a gente anda conversando com os feirantes, ela está tendo um acesso de público maior, uma venda maior, e no geral está agradando bastante o pessoal, está deixando o pessoal bastante contente. Os feirantes estão sendo satisfeitos dessa feira. Parecia até que começou o tempo meio feio, mas depois acabou melhorando, né? Melhorando. O primeiro dia, eu creio que não deixou ninguém desapontado no primeiro dia. A previsão era para um tempo melhor, ele ia ser quantitizando, apesar da noite ser chuvosa. O primeiro dia, o segundo dia depois já foi bem melhor, ser um sol, ser uns dias melhores. E a gente tem a previsão de tempo bom até o final da feira, e o movimento também, consequentemente, vai aumentar. Deu para a gente ver? A gente está aqui, você está acompanhando, você que está assistindo aí, acompanhando o Frio Sul, estamos entrevistando aqui o Ângelo, os produtos da Frio Sul. Mas estamos aqui na Expo Fred 2014. Como é que a pessoa que está em casa, que está vendo o teu produto, como é que ela faz para adquirir, Ângelo? Nós estamos com a empresa já há 10 anos de criação. A gente tem um endereço na rua Luiz Milani, do bairro Fátima, em Frederico Westphalen, onde a gente tem uma sede com espaço de 250 metros quadrados, com todo o equipamento trabalhando com as indústrias maiores do Brasil. Sendo em refrigeração, a gente tem as três maiores, que é a Refrimate, a Gelopar, a Fricom, e em linha de maquinário, de padaria, açougue, a gente trabalha com a ProGas, Braese, açougue, equipamento para mercado, a linha de gôndolas, a gente trabalha com a Cristalaço, que é um produto que vem de São Paulo, um ótimo produto. A nossa concorrência no mercado é bastante forte, a gente tem um trabalho bem forte, bem caracterizado em cima disso. Eu estava notando que essa feira aqui, vendo teus produtos, Frio Sul, eu estava vendo assim que as pessoas estão exigentes. Então tu tem que ter um produto bom, que nem os teus, é claro, um diferenciado, e eles também procuram um preço, né? É, realmente, as pessoas hoje, até por incrível que pareça, tem muitas pessoas que procuram um preço e às vezes querem qualidade. E, normalmente, tu tem que aliar preço à qualidade. Por isso que a gente trabalha em cima disso aí. E a população hoje é muito exigente em cima disso, né? Então, tu tem que ter as duas coisas, tu tem que pegar os dois lados e fazer um meio termo em todo produto aí. Você está acompanhando em casa uma entrevista aqui com o Ângelo, na Frio Sul, e lembrando que hoje o público é muito grande, aqui na Expo Fred 2014. O pessoal está participando, lotou, hoje foi o dia que mais deu gente, sábado à tarde. É um movimento muito bom, a gente conversou com os feirantes aí, estão todos eles otimistas. E para amanhã, pelo que a gente ouviu o comentário, a presença vai ser muito maior ainda, né? Você que está assistindo aí, ó, os produtos da Frio Sul, qual é o teu telefone, e-mail, para a pessoa contatar, onde é que você está estabelecido? Bom, nós estamos situados na rua Avenida Luiz Milani, bairro Fátima, 1905, bairro Fátima, em Frederico Westfale. Os nossos telefones são 5537447253. O celular da loja é 9638471, né? São os telefones disponíveis para... E aí, dos vendedores, também são vários telefones que existem. Você está acompanhando aqui na FWTV, Expo Fred 2014. Mais alguma colocação para a pessoa que está assistindo, está acessado aí na FWTV ou no YouTube? A gente agradece o pessoal da FWTV, né? O trabalho que foi feito, e a gente parabeniza o pessoal da exposição, a organização, o pessoal que está na retaguarda disso aí, que estão fazendo um trabalho muito bom, e a nossa administração municipal também está fazendo, está atrás disso aí, deu um brilhantismo maior, liberando os ingressos, né? Que dá um povo maior a esse evento, e o brilhantismo maior também. Ok, nós agradecemos. Esse foi o Ângelo, participando aqui na FWTV, Expo Fred 2014.